A CIDADE NO BRASIL 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 Chama, chama, chama o Meireles Chama que a esperança tá no ar Chama de quem traz no coração O sonho de um irmão Que veio lhe ajudar Chama, chama, chama o Meireles Chama que ele tem a solução Chama honestidade e coragem E tem o pulso pra rodar a direção Chama, chama, chama o Meireles Chama que a esperança tá no ar Chama de quem traz no coração O sonho de um irmão Que veio lhe ajudar Chama 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 Chama